A segunda temporada de La Brea chegou ao fim no Globoplay e eu acabei de ver os dois últimos episódios e eu tô em trédulo com a pataquada que eu acabei de presenciar. É incrível como essa série, que já não tinha coerência, ficou ainda mais maluca e mais insana. Mas é incrível como eu ainda me divirto demais com toda a doideira que eu vejo acontecer durante os episódios. Essa série é inexplicável, eu não consigo nem explicar em palavras e o quão eu me divirto com as doideiras que eu vejo aqui. Hoje eu quero falar sobre a segunda temporada com spoilers, comentar sobre aquele final. Vou zoar algumas coisas que acontecem durante a temporada, então talvez vocês deem risada em alguns momentos ou fiquem pensando em outros sobre coisas que eu vou pontuar aqui. Mas no final é um vídeo divertido, de uma série que eu gosto. Antes de começar a falar sobre a série, deixa o like que é muito importante se gosta desse tipo de conteúdo. Inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui. E se você gosta, você vai adorar acompanhar meus próximos vídeos. E claro, comenta se você curtiu essa segunda temporada, o que você achou do final, o que você espera pra uma terceira. Se você concorda com as coisas que eu falei, coloca tudo lá que eu quero muito ler. Desde a primeira temporada de La Brea, eu já sabia que a série tinha momentos questionáveis, que eu olharia e falaria, meu Deus, isso é inacreditável. E tá tudo bem, eu até pontuei vários desses momentos durante meu vídeo da primeira temporada. E quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas eu sempre senti muito potencial na série. Potencial esse que eu pensei que a segunda temporada iria atingir. Até porque assim, a série foi um sucesso na primeira. E eu pensei, nossa, a NBC vai dar mais orçamento aí pra produzir uma segunda. Mas não aconteceu isso. Na verdade, parece que o orçamento só diminuiu nossa segunda temporada. Tem cada cena tenebrosa e hilária aqui envolvendo o CGI. Na primeira também tinha, mas nessa segunda, gente, foi num limite que só você assistindo pra você identificar o que eu tô falando. Aquela cena dos lobos, ali próximo ao começo da segunda temporada, foi uma das mais mal feitas da série inteira. Que CGI péssimo. Parece que ninguém se esforçou pra fazer uma coisa um pouquinho aceitável. Não. Até o gráfico de Playstation 2 é melhor. Mas enfim, mesmo com um orçamento precário, que consegue ser pior do que os das séries da CW, ainda a série tem uma história interessante. E eu adoro acompanhar as doideiras envolvendo as dolinas. E nessa segunda temporada, eles resolveram o principal mistério envolvendo esses tais buracos que teletransportam as pessoas. E a gente acabou descobrindo que esses buracos faziam parte do Projeto Lázaros, que foi idealizado pelos pais do Isaiah, no caso nosso Gavin. E a Rebecca Aldrich, que tava com os sobreviventes da Dolina, era uma das pessoas que sabia desse tal projeto. E convenientemente, ela até acabou morrendo atacada por um lobo ali, né? Eu fiquei, nossa, bem a pessoa que poderia ajudar eles, acabou sendo morta. Nossa, roteiro. Uau. E aos poucos, também nós fomos descobrindo que esse tal Projeto Lázaros foi criado pra consertar o mundo que tava perdido. Tava se autodestruindo, enfim. Só que quanto mais os cientistas tentavam consertar o mundo voltando no passado, mais merda eles causavam. No caso, as Dolinas, alguns maremotos, que também tava acontecendo em virtude, esse tal projeto que tava mandando gente de volta no tempo. E, assim, uma das grandes reviravoltas aí da temporada foi que o James, que coordena o Projeto Lázaros, na verdade, é o pai do Gavin. Enquanto a Caroline é a mãe do Gavin, que vive em 1988, na mesma época que o Josh foi viado no final da temporada anterior. E a tadinha da Caroline, né, acaba aparecendo só pra ser morta ali no final da temporada. Que, tipo, pensando, meu Deus, a personagem tinha tanto potencial e simplesmente matam ela só pra eliminar ela da trama, pras coisas caminharem, né, pra ter um peso emocional. O peso foi esse emocional que nem existiu, porque a gente quase nem conhecia ela direito. Enfim, foi uma personagem que tinha potencial, tinha um propósito muito legal na trama e, do nada, os roteiristas preferiram descartar ela. Foi bem decepcionante na minha visão que fizeram com ela. Na verdade, todo esse rolê do Projeto Lázaros foi uma grande pataquada que a série colocou aí no enredo, que, na minha visão, poderia ter sido trabalhado de uma maneira muito melhor. Eu acho que a minha teoria de reptilianos da primeira temporada ia ser muito mais divertida e muito mais ilógica, mas, ao mesmo tempo, lógica de ser trabalhada. Até porque você pode fazer coisas ilógicas quando você tem um reptiliano, quando você tem um alien. Mas, quando você tem humanos, é um pouco mais difícil você fazer doideiras ilógicas, coisa que a temporada faz de monte. Tanto que, se vocês notarem, a série tá com foda-se gigante pro conceito de espaço-tempo. Na verdade, eles colocam aqueles portais e eles podem fazer tudo quando e onde eles quiserem, a qualquer momento que eles quiserem, sem consequências. Na verdade, consequências existem, mas o roteiro tá ali pra sempre contornar as consequências, porque os protagonistas não podem ter consequências. Notem que muitas doideiras foram rolando em relação ao espaço-tempo. Primeiro que o Projeto Lázaros é sediado em 2076. Isso, na minha cabeça, não fez muito sentido, mas eu ainda tentei passar o pano. Só que, assim, eles também fazem aqui na temporada, mais de uma vez, o momento Terminator, sabe? Terminador futuro. E tentam consertar o presente mexendo no passado. Sendo que a trama do Projeto Lázaros envolve tentarem consertar o presente mexendo no passado. Já tinha dado merda. E ainda continuam sempre tentando mexer no passado. Tanto que o James, que era o líder do projeto e sabia as consequências de mudar o passado, tava cagando pra mudar o passado. Ele queria voltar lá no passado pra consertar a famíliazinha dele. Pra ele ter ali o Azaia, no caso, o Gavin do lado dele, porque ele queria ser o par de família que ele nunca foi. E essa foi, basicamente, uma subtrama daquele Projeto Lua Azul, que não levou a gente a lugar nenhum. Não saiu do lugar também. Foi iniciada, mas também não foi uma trama que prosseguiu. Então, nem vou me aprofundar muito nisso, mas o ponto é que o James sabia das consequências e, mesmo assim, ele tava cagando. Porque o roteiro pode tudo. Então, vamos fazer merda? Ah, e eu só tô focando nos enredos principais, tá? Até porque, se eu fosse focar nos sub-enredos, a gente ia ficar que horas, né? Porque essa série tem tanto personagem que é até difícil a gente lembrar do nome de todos. Eu mesmo não lembro do nome de todos. Eu tento, gente. Mas é difícil. Alguns enredos que merecem ser mencionados aqui. No caso, um deles é o do Lucas sendo infectado com aquele parasita mortal, que foi um enredo legalzinho. Mas, no final das contas, também ele consegue ser salvo pela Xoxa da Verônica. Que, pra mim, junto com o Silas, são os personagens mais sensais da série. Me cancele se vocês gostam da Verônica e do Silas, mas eu não suporto os dois. Eu tentei muitas vezes, mas não rola pra mim. A gente também teve aquele casamento da moça e do moço, que eu não lembro o nome. Um é Thai, né? E a moça é para, eu acho, se eu não me engano. Esses dois se apaixonaram, casaram. Um, uau, rolou incrível. Rolou um monte de coisa ali durante o casamento deles. Mas, gente, sinceramente, era necessário, assim, momento do casamento? Na minha cabeça, não era. Esses tipos de momentos são aqueles momentos que eu fico pensando, pra que 14 episódios pra uma temporada, pra colocar momentos assim? Não é necessário, sabe? Ah, e é claro, eu não posso deixar de mencionar o memorável ataque das Vespas pré-históricas. Foi tão ridículo que foi muito memorável. Não sai da minha cabeça a cena completa. Gente, parecia até cena da novela Dez Mandamentos. Na verdade, Labreia, às vezes, me parece uma seriezinha feita pela Record. E, assim, não encare isso como um hate pra série. Ou encare, sei lá. A série, às vezes, vai pros caminhos que eu fico pensando, meu Deus, é o soteirista da Record que tá escrevendo isso? O pior momento das cenas das Vespas pré-históricas foi a Verônica perder na EpiPen, que era necessária pra simplesmente salvar a irmã dela. E, tipo assim, ela deixa cair do bolso. A única coisa que ela tinha que fazer é segurar aquela merda. Por que ela não segurou na mão? Por que? Por que que ela não colocou no lugar mais seguro? Sei lá, enfia dentro da calça. Não, mas tudo bem. Tudo bem. O roteiro queria que caísse pra criar um momento de tensão. Mas nesse momento de tensão da irmã morrendo, só tava dando risada. Não conseguia pensar. Na verdade, eu nem ligava pra irmã, não ligo nem pra Verônica. Eu sei que eu dei muita risada nesse momento. Pela burrice, tá? Não foi nem pela morte. Enfim, eu adoro dar risada das doideiras de Labreia. E quando chegamos próximo ao final da temporada, descobrimos que a assistente dos James, a Kiera, era a grande vilã da temporada. O Levi decidiu explodir toda a instalação do Projeto Lázaros, que podia levar eles pra casa. E pasmem, né? O James não morreu. Por quê? Porque o James é quase que infinito na trama dessa série. A peste não morre, mesmo depois de uma explosão gigantesca. Mas tudo bem. Antes da gente falar do retorno dessa peste, vamos falar sobre os nossos sobreviventes procurando um novo portal. Porque, claro, tem um portal backup. E convenientemente, esse portal tá dentro de uma caverna. Na mesma caverna que, segundo as visões do Gavin, a Eve seria atacada e morta. E o Gavin acaba impedindo um lagarto ali, do nada, de atacar ela. Ele é atacado, cai numa estalagmite e fica à beira da morte por conta disso. Mas calma, calma, calma. Eve e Izzy vão salvar o dia. Porque elas voltam quatro horas no tempo, usando o portal do Dr. Moore, e alertam o Gavin sobre o ataque do lagarto. E quando a Eve retorna, o Gavin tá vivo ali pra abraçar ela. Ai, gente, que momento lindo. Se não fosse tão ilógico, na verdade, seria lindo. Mas é tão ilógico que eu só consegui rir novamente. Eu amo que Labreia, pra mim, é uma série de comédia. Diferente de muitas pessoas que sentem emoção. Eu sinto vontade de dar risada. Mas eu me divirto. Eu acho que é isso que importa. Eu poderia tentar explicar toda a complexidade e erros dessa cena envolvendo esse lapso temporal, essa ida e volta do passado, do presente. Enfim, poderia, sim. Eu poderia também ter falado sobre a Eve voltar pra torre e impedir o Levi de explodir tudo. Sim, também poderia. Tem muitas coisas que eu poderia falar envolvendo esse portal. Tinha muitas possibilidades pra usar. Mas é incrível como os personagens sempre usam pra fazer idiotices que não fazem sentido. Tudo bem. Tudo bem. Não vamos chegar a esse ponto. Até porque o público médio que assiste a série não vai chegar a pensar em tudo isso. Então é muito difícil alguém pensar em coisas que eu, por exemplo, penso porque eu analiso enquanto assisto a série. Tem gente que simplesmente desliga o cérebro e assiste. Então, enfim, é isso. Até me conta se você também ficou meio perdido em alguns momentos envolvendo essa viagem no tempo. Coloca nos comentários. E não só isso aí real, como algumas outras coisas que também foram aparecendo na minha cabeça enquanto eu assisti a série, principalmente esses dois últimos episódios. Como, por exemplo, os caras construíram uma máquina do tempo, mas não conseguiram construir um bom sistema de encanamento. E esses mesmos caras também colocaram uma máquina do tempo embaixo de uma caverna, mas não deixaram ela carregada com todas as barras de energia. E esconderam algumas barras de energia no acampamento da Parra. Qual a lógica disso? Qual a lógica? Na verdade, parece que os roteiristas iam escrever o que aconteceria no próximo episódio, enquanto o outro episódio estava sendo gravado. Não parecia que a temporada inteira foi planejada para ser daquele jeito. Na verdade, não. Tipo, Ah, escreve isso. Ah, tem que conectar isso a isso. Escreve isso. Gente, é difícil explicar, mas o meu sentimento é esse. Ah, e claro, vamos falar do James, que está vivo. E ele retornou aí nesse momento da caverna, e os protagonistas prenderam ele. Só que assim, eles deixaram ele amarrado sem nenhuma segurança. O velhote acabou ali se soltando, dando uma de doido, decidindo que queria dominar o mundo, em vez de tentar mudar o mundo, né? Em vez de ajudar. E ele queria voltar no tempo para matar a família, que era o ponto fraco dele. Ele e o Gavin, então, começaram a brigar. O James levou alguns tiros do Gavin e morreu. Só que antes disso, outros tiros foram disparados na sala do Portal do Tempo, fazendo a máquina induidar. Abri vários buracos ali para várias épocas. Todos correram para a saída, mas a Eve voltou ali para pegar o tal de área do Moore, que poderia tirar todos dali. E ela ficou presa nessa tal sala do Portal, enquanto o Portal começava a sugar tudo ali, para alguma época desconhecida. E aí eu me pergunto, por que a Eve estava fazendo tudo numa lentidão? Por que a Eve não correu? Por que a Eve não foi mais rápida? Gente, são tantas perguntas. Tipo, dava para ela ter saído facilmente daquele local, a porta nem estava fechando. Mas não, ela fez tudo assim, ai, pegando o diário. Ai, corre, 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 corre. Tipo, não faz sentido. O roteiro desse final de temporada foi tão cafajeste em tantos momentos, que é difícil, é indescritível. Tanto que uma cena nesse final me fez rir. Em vez de me deixar emocionado, porque a Eve poderia ir para qualquer lugar do espaço, tempo, sei lá, onde ela poderia parar, o Portal estava pronto para sugar ela, eu dei uma risada. Porque o Gavin quebrou o vidro daquela sala da porta blindada, com uma pedradinha. Tipo, o que adianta ter uma porta reforçada, se uma pedra pode quebrar o vidro dessa tal porta? Cena ridícula. Ai, gente, não dá, não dá. Essa série vai num nível muito extremo do ridículo, do absurdo também. E pra fechar a temporada, tivemos um Tiranossauro Rex aparecendo, e aí eu me pergunto, como um animal gigante aparece na frente dos personagens, e ele não vem logo de cara? Na verdade, eles esperam pra ter uma reação. E a minha resposta é, o CGI foi feito depois, talvez o diretor não sabia o que apareceria, talvez os efeitos visuais simplesmente decidiram colocar depois. Essa é a magia da série de TV de baixo orçamento. Ah, e claro, vamos falar dos sub-enredos que se finalizaram sem muita alarde. A Verônica acabou descobrindo que tava grávida, e agora o Lucas vai ser papai. Quero muito ver como esses dois vão cuidar do bebê no meio de toda essa maluquice. O Levi ajudou o Ty com o rolê das pílulas pra tratar o câncer, e nisso a pára perdoou o Silas e reintegrou ele na tribo. Enquanto isso, o Scott conheceu uma jovem chamada Petra, que fingiu que falava alemão, e ela é a filha da mulher que o Scott teria em uma entrevista de emprego naquele dia, quando o buraco abriu em Los Angeles. Então assim, eu sinto que o Scott vai ser um personagem muito importante pra próxima temporada, principalmente por conta daquela foto de uma base militar que a gente viu ele pegando. E também, essa mesma foto tem conexão com a tatuagem do Levi. Os dois podem não se conhecer a princípio, né? Mas será que eles têm alguma conexão oculta que eles vão descobrir na terceira? Imagino que seja isso. O hexágono tem alguma coisa a ver com o que a gente vai ver na terceira temporada. Quem sabe esse hexágono tem a ver com os vilões da nova temporada? Quem sabe o pessoal que tem esse hexágono seja responsável por salvar as pessoas daquele local? E sinceramente, eu acho que a irmã perdida do Gavin, que a gente descobriu que existe nesse norte de temporada, quando o Jamie estava morrendo, ela talvez seja uma das personagens principais da próxima temporada. Ela talvez esteja ligada com a base militar, com o pessoal do hexágono, talvez ela seja uma irmã mais velha do Gavin. E assim, eu fico me perguntando, se ela é a irmã mais velha, como ninguém mencionou ela até agora? E também... Quando ela nasceu? E será que ela é da mesma mãe que morreu da Caroline ou é de outra mãe? E se ela é filha da Caroline, por que a Caroline nunca mencionou ela? Enfim, parece um emaranhado de doideiras e de confusão, mas o showrunner falou que o povo do hexágono vai conectar tudo, vai ser importante para o final da série. Final esse, que eu acho que vai ser nessa terceira temporada, até porque o nome do sexto episódio, que seria o último da temporada, vai ser De Volta Pra Casa, então talvez todos voltem. E é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre La Brea. Não vejo a hora de ver a terceira e última temporada. Espero que seja a última. Amém, senhor. Porque eu acho que tem que dar um final. Esse povo tem que viver feliz para sempre. Na época deles novamente. Mas eu quero saber de vocês. Me conta o que vocês acharam dessa segunda temporada. Concordam o que eu falei aqui nesse vídeo? Discordam? Coloca tudo nos comentários. Me conta o que vocês esperam para a terceira também. Clica no like, que é muito importante. Se inscreve aqui para mais conteúdos de séries de filmes. Beijo e tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho